É o Calypso ao vivo, vai lá, timinha, vai lá Segura a galá É festa do Vingo Legal Na palma da mão O amor que sinto por você É o melhor e mais lindo que existir E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo Vai O meu coração cheio de paixão Grita Eu sonho com você Choro por você Porque eu não sei O meu coração cheio de paixão Grita teu nome Eu sonho com você Sou raro com você Porque eu nasci Com você Na palma da mão O amor que sinto por você O amor que sinto por você É o melhor e mais lindo que existir E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar Eu sonho com você Eu sonho com você Eu sonho com você Eu sonho com você Porque eu nasci Com você Eu sonho com você Eu sonho com você E não há nada pra comparar Eu sonho com você Você é o melhor e mais lindo que existir Eu sonho com você Música